Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou ensinar vocês como é que vocês baixam o 5M no seu computador, como se jogar GTA RP em 2023, tá? É muito fácil, é muito simples, só que você tem que prestar atenção, fechou? Caso eu te ajude de alguma forma, não esquece de deixar aquele seu likezão, se inscreve no canalzinho aí, que tem vídeo de GTA aqui direto, belezinha? Bora lá pro vídeo. Então vamos lá rapaziada, a primeira coisa que você precisa fazer é você abrir o seu Google, tá? Abre o Google e digita 5M, tá? Eu deixarei o link no primeiro comentário aqui embaixo do canal pra facilitar a tua vida, já que você já deixou aquele likezão. Feito isso rapaziada, do lado da minha câmera aqui, ó, até escrito Download Client. Eu já tinha instalado, tá? Eu desinstalei e vou instalar de novo com vocês, tá? E aqui embaixo vai estar pra você permitir, tá vendo? Então você clica em Permitir. Eu vou fazer o passo completo, o meu já baixou aqui, tá vendo? Clicando aqui galera, ó, abriu 5M, tá vendo, ó? Abriu automaticamente, ele já vai começar a instalar, tá? O que que você precisa fazer agora? Você precisa saber aonde que você baixou o seu GTA, né? Outro detalhezinho muito importante, que pra você jogar o GTA RP, você tem que ter o GTA, entendeu? Aqui, automaticamente, rapaziada, já tá falando, cadê o seu GTA? Tá vendo? Então você tem que colocar onde que você baixou o seu GTA. Eu vou fechar essa pasta aqui, já já a gente abre ela de novo, tá? Que automaticamente ela já tá aqui, ó, o nosso 5M. Vamos deixar ele aqui, tá? Do lado da nossa câmera aqui, ó. Agora é a parte mais importante que muita gente fica com dúvida. Assim que você já baixa o 5M e você dá um dois cliques, ele vai perguntar onde que tá instalado o seu GTA, tá? Você precisa ter o GTA no seu computador. Se você não tiver o GTA no seu computador, você não consegue jogar, tá? Você não precisa ter zerado o GTA, você precisa instalar o jogo e entrar dentro dele primeiro, tá? Depois que você entrou ali e fez o tutorial, pode fechar o jogo e aí você baixa o 5M. Beleza? Tem que ter o GTA na sua máquina, tá bom? Depois de feito isso, você tem que saber aonde que você baixou o GTA, tá? Então se o seu jogo é pela Epic Games, você vai na sua Epic Games, igual eu fiz aqui, ó. Você clica em alguma biblioteca ou algum jogo grátis que a Epic Games sempre dá, tá bom? Então no caso aqui eu tenho na minha biblioteca alguns jogos, quer ver? Vamos lá. E aqui eu vou clicar aqui pra instalar qualquer jogo, rapaziada. Vou clicar pra instalar esse jogo. Automaticamente tá falando que o meu jogo, ele tá no F2 ponto, tá? Não tem como eu saber aonde que está o seu jogo. Cada computador, ele instala em algum lugar. Às vezes é no C2 ponto, às vezes é no D2 ponto, tá? Então no meu caso é no F2 ponto, tá? Então faça isso, ó. Beleza, ó. F2 ponto. Então provavelmente meu jogo foi instalado pelo F2 ponto. Então eu vou no meu computador aqui, ó. Digita aqui embaixo meu computador. Vai ter aqui todos os discos locais. No caso do meu tem 4, ó. C2 ponto, D2 ponto, E2 ponto, F2 ponto. No meu caso ele tá no F2 ponto. Então ele vai tá no F2 ponto. E aqui vai tá escrito GTA V, tá vendo? Então aqui achamos o nosso diretório, beleza? Então o GTA V nosso tá aqui, ó. É esse daqui. Fechou? Se o seu jogo ele é pela Steam, você vai abrir a sua Steam aí, beleza? Do lado aqui, lá em cima, lá tem loja e tem biblioteca. Você clica em biblioteca. Biblioteca, você vai procurar o nome do seu jogo aqui, ó. GTA V. No meu caso não é aqui, tá? Então eu vou dar um exemplo que o meu jogo esteja aqui. Eu aperto com o botão direito aqui no GTA V. Eu venho em gerenciar e aqui explorar os arquivos locais. Que automaticamente ele vai mostrar, ó. Este computador, volume F2 pontos, beleza? Então aqui você vai saber onde que está, ó. F2 ponto. E aqui tá todo o caminho, fechou? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir o nosso 5M, certo? Que automaticamente ele abre essa pasta. Nessa pasta aqui, ó. Você vai procurar do lado esquerdo, tá vendo? Aqui, ó. Aonde que está o seu GTA? No caso do meu, tá no F2 ponto, não tá? Então a gente vai clicar no F2 ponto. GTA V. E a gente clica em abrir. Ó, tá vendo aqui, ó. Feito isso, ele tá aqui embaixo, ó. GTA V. Fechou? Feito isso, ele vai fazer outra instalação. E aqui já tá tudo certo. Tudo ok. Belezinha? Qual que é o erro que pode dar aqui, lindeza? Calma aí, que ele tá pedindo pra fazer o update. O erro, galera, é você colocar a pasta errada, tá? Se der algum erro é que você colocou a pasta do GTA errada. Então verifica certinho aonde que você instalou o seu GTA V, tá? E o outro problema que você pode... Que pode ocorrer aí na instalação do 5VM é caso você não instalou o GTA corretamente. Então você tem que entrar no GTAzinho, beleza? Depois que você entrou no GTA, né? Instala ele e entra nele. Depois você sai. Depois você baixa o 5VM. Beleza? Não adianta você baixar o 5VM sem baixar o GTAzinho também. Beleza? Feito isso, galera, é só acabar aqui o download. Vai demorar um pouquinho. E eu vou ensinando pra vocês também como é que você entra em alguma cidade, tá? Vamos lá, rapaziada. O meu 5VM já foi instalado aqui, tá? Fiz o passo a passo com vocês. No meu caso, não precisou reiniciar o computador. Se o seu não estiver abrindo, dá uma reiniciada no seu PC, beleza? Então você vem aqui, dá um dois cliques pra você abrir o 5VM. Automaticamente ele já vai abrir, tá? E aqui é a configuração do 5VM, tá? A gente vai fazer uma configuração pro seu jogo não crashar. Isso aqui você pode fechar, você não precisa criar uma conta, tá? Então você fecha. Tá vendo atrás da minha câmera? Do lado da minha câmera tem uma parada vermelha, ó. Que tá escrito Link Account. Do lado ali vai ter uma engrenagem de configuração. Clica nessa engrenagem. Você vem na parte de interface. E aqui, ó. Essa música aqui, você desativa ela, ó. Tá vendo? Vai tá ativada, você vem e desativa ela. Que é uma música muito chata. Na parte aqui de jogo, vai ter essa parte do fix. Deixa ela habilitada, senão o seu jogo começa a dar uma crashada. Tá? E aqui embaixo, no Handbrake Camera também, eu deixo ativado. Do resto, eu não mexi nada não. Fechou? Feito isso, como é que você vai entrar numa cidade, cara? Você sempre vai clicar aqui em jogar. Tá vendo? Clica em jogar. Clicou em jogar? Você pode escolher a cidade que você quiser. Você pode filtrar aqui, ó. Pelo servidor do Brasil. Tem 1.200 atualmente, ó. Beleza? E automaticamente, você vai escolher qual você quer. Vamos colocar um aqui, mais ou menos, galera, ó. Vem pra Astra, que é sucesso. Vamos pegar aqui, ó. Tem um foguete PVP. Cadê? Vamos pegar um qualquer aqui, ó. Um One Roleplay. 175 pessoas. Você vai clicar pra jogar, ó. Vai pedir pra reiniciar o seu 5M. Tá? E vai dar um erro. Por que que vai dar um erro? Porque você tem que entrar no Discord dos caras. Tá bom? Então vamos lá, ó. Ixi, vai precisar de atualização. Ó, eu acho que essa cidade não precisa de atualização, ó. De entrar no Discord deles, ó. Eu acredito que ela entra diretão. Aí, rapaziada. Não tem erro. Não tem segredo. Muito fácil de você jogar um GTAzinho RP. Tá bom? Vou fazer outros vídeos, tá? De como que você entra em cada cidade. Tem cidade de treino. Tem cidade de tiro. Tem cidade só de fuga. Tem cidade que... Cara, só de farm. Tem vários tipos de Roleplay que dá pra você fazer. Belezinha, cara? Do restante, galera. Não tem nada demais, não, tá? Então espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu likezão. Se inscreve no canalzinho aí, pai. E vamos que vamos. Valeu? Tamo junto.